Eleitores têm até o dia 7 de maio para ficar em dia com a Justiça Eleitoral para votar nas eleições 2014. Até esta data, os cartórios farão o alistamento, transferência e a regularização do título eleitoral. O prazo segue o calendário estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Em 2014 serão eleitos o Presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais. A votação em primeiro turno será no dia 5 de outubro. Segundo a legislação eleitoral, todo brasileiro nato ou naturalizado, alfabetizado e com idade entre 18 e 70 anos é obrigado a votar. No entanto, jovens com 16 anos já podem fazer seu título eleitoral e participar nas escolhas dos candidatos. Aqueles que forem completar 16 anos até a data da eleição também devem se cadastrar até dia 7 de maio. Segundo a legislação, até 150 dias antes da eleição é o prazo para tudo isso aí, tirar o título, fazer segunda via, revisar. E como a eleição vai ser dia 5 de outubro, então esse prazo se encerra agora dia 7 de maio. Resumindo, até o dia 7 de maio é o prazo para o eleitor tirar o título, requerer uma revisão do título dele, o caso de quem casou, muda de nome, ou está com o nome errado no cadastro, ou acrescentou um outro nome por alguma outra razão, então vai fazer uma revisão, ou quem vai transferir o domicílio eleitoral. Para tirar é preciso documento de identidade, comprovante de residência. Lembrando que se for homem com 18 anos, ou vai fazer 18 anos esse ano, tem que trazer também o alistamento militar. Agora, já para, do caso de transferência, pela legislação, por exigência legal, a pessoa tem que comprovar que reside no município há pelo menos 3 meses. Então o comprovante de residência não vai ser um só, ele vai ter que trazer os 3 últimos comprovantes de residência. Mais a identidade, o título. De acordo com o Ronaldo, o cartório eleitoral estará disponibilizando um plantão especial para atender a população. Nós estamos com um plantão especial agora esse final de semana, então esse final de semana e o próximo nós estaremos funcionando em horário normal do meio-dia às 18 e também no feriado de 1º de maio. Para as eleições de 2014, o município ainda não contará com o sistema biometro na votação. A biometria é um projeto do Tribunal Superior Eleitoral, a princípio previsto para até 2018, porque é um processo muito caro, exige a troca de todo o maquinário que nós temos, treinamento, porque a gente vai ter que fotografar o eleitor, coletar as digitais do eleitor, então há uma série de procedimentos que precisam ser feitos com relação à biometria. Por isso, a justiça eleitoral está fazendo essa inclusão aos poucos. Só para esclarecer, em Minas Gerais hoje nós temos cerca de 70 municípios que já estão com a biometria, que já encerraram o procedimento de biometria. E considerando que o país tem 5.564 municípios, não chegou nem a 900 ainda o total de municípios do país inteiro. Quem ainda não está em dia com a justiça eleitoral, deverá ficar atento para não ter problemas no seu dia a dia. A pessoa que não tem a certidão de quitação, ele está sujeito a uma série de restrições. Ele não vai poder participar de um concurso público, se vier a ser aprovado não vai conseguir tomar posse, ele não vai conseguir tirar passaporte, nem identidade, não vai obter empréstimo, instituição regular, bancária, não consegue renovar matrícula em instituição regular de ensino, estará impedido de participar de concorrência pública. E são essas as consequências, ou seja, vai travar uma série de coisas na vida da pessoa. Para maiores informações, é só entrar em contato com o telefone 3561 1793. E é isso. E é isso. Obrigado.